O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje o destino da ação contra o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Ele e outros dois acusados podem virar réus por quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. O caso aconteceu em 2006 e provocou a saída de um dos homens mais fortes do governo Lula. Antônio Palocci Filho é médico-sanitarista, mas fez carreira política no PT. Foi prefeito de Ribeirão Preto duas vezes e foi escolhido como coordenador do programa de governo de Lula em 2002. Foi nomeado ministro da Fazenda para enfrentar um dos maiores desafios do novo presidente. O ministro ajudou a recuperar a estabilidade econômica e o crescimento do país. Palocci começou a enfrentar pressões depois de uma denúncia feita pelo caseiro Francenildo Costa. Em depoimento no Senado, Francenildo afirmou ter visto o ministro numa mansão em Brasília, onde teriam sido fechados negócios investigados pela CPI dos bingos. Entrava e ficava lá para dentro e eu ficava lá para o lado de fora. Eu confirmo até morrer. Também teriam participado da reunião ex-assessores de Palocci acusados de corrupção. A situação do ministro ficou ainda pior depois que foi descoberta a quebra do sigilo bancário do caseiro pela Caixa Econômica Federal. De acordo com o banco, dois funcionários se envolveram na operação e a Polícia Federal tentou descobrir quem deu as ordens. Um extrato de Francenildo mostrava que ele tinha recebido depósito de R$ 25 mil. O caseiro reconheceu que foi orientado pelo senador Antero Paz de Barros, do PSDB, a dar entrevistas sobre as reuniões envolvendo Palocci, mas nega que tenha recebido dinheiro. Francenildo disse que pediu dinheiro para o pai biológico. Um funcionário da Caixa confirmou que tirou o extrato cumprindo ordens superiores. A responsabilidade foi assumida pelo presidente do banco, Jorge Matoso. Ele disse que pediu o extrato quando soube da movimentação suspeita na conta de Francenildo. Entregou uma cópia a Palocci pessoalmente para que o caso fosse investigado. O depoimento não convenceu a polícia e Jorge Matoso foi indiciado. A Polícia Federal também responsabilizou Palocci pelo episódio. A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia ao Supremo Tribunal Federal, informou que houve trocas de telefonemas no dia da violação do sigilo bancário. Diante das acusações, Palocci pediu afastamento no dia 27 de março de 2006, substituído pelo então presidente do BNDES, Guido Mantega. Eu posso te dizer, Palocci, independente desse momento que estamos vivendo agora, eu posso te dizer, a nossa relação é de companheiro, possivelmente mais do que a relação de irmão. No fim do mesmo ano, Palocci foi eleito deputado federal pelo PT de São Paulo, com mais de 150 mil votos. Ele cumpre o mandato até 2010 e ainda é considerado um nome forte no partido.